A falta de negociação com o governo estadual é a justificativa dos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais interromperem por 12 horas suas atividades nesta quarta-feira, 2 de julho. Dando continuidade à campanha de valorização dos delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, hoje todos os delegados do Estado estão em paralisação desde as 8 horas da manhã até as 20 horas da noite. Hoje, nesse sentido, todos os serviços prestados pelo delegado de polícia estão suspensos no Estado de Minas Gerais. Nenhum serviço que esteja a cargo do delegado de polícia, como a chefia da Polícia Judiciária, será executado até as 20 horas de hoje. Os delegados de polícia de Minas Gerais, eles ostentam o pior salário do Brasil. Além de termos o pior salário do Brasil dos delegados de polícia dos Estados Federativos, nós também temos o pior salário de todas as carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais. Então, a nossa luta não tem volta, nós continuaremos nesta luta porque não podemos admitir, ostentarmos o Estado de Minas Gerais, ostentar o pior salário de delegado de polícia do Estado brasileiro. Como eu disse, nossa luta não tem volta, o governo quedou inerte, o governo até o presente momento não nos deu nenhuma resposta, e nós continuaremos com as nossas manifestações. A tendência é cada vez mais agravarmos no movimento, mais rigor no movimento, em busca da nossa valorização. Nós sabemos, atualmente, já há muito tempo se discute, a aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, entre os privados. E no Estado de Minas Gerais, o Estado, que é o primeiro que deveria garantir o direito fundamental do cidadão, ele está dando a nós a primeira carreira a pegar no início da linha da persecução criminal, a combater o crime, a garantir o direito fundamental sem nenhuma estrutura. Ou seja, o delegado de polícia de Minas Gerais, aquele a quem cabe a garantir o direito fundamental do cidadão, não só garantir a prisão, mas também garantir a liberdade, quando assim for nos termos da lei, recebe o pior salário das carreiras jurídicas. Nós temos aqui também outras carreiras jurídicas vinculadas ao Estado de Minas Gerais, ao Poder Executivo, com menos atribuição, com menos responsabilidade, com cargo horário menor e com um salário três vezes maior do que a do delegado de polícia do Estado de Minas Gerais. E isso, em hipótese alguma, nós vamos admitir. Além da valorização remuneratória, nós queremos também estrutura, queremos respeito em decorrência das outras autoridades, queremos viatura efetivo, ou seja, queremos condições para investigar o crime. Não nos cabe combater o crime, nos cabe investigar, elucidar, entregar à sociedade a autoria e a materialidade. E isso o governo não está nos dando condição. Seja material, seja de pessoal, salarial, estamos relegados, além, como eu já disse, vou repetir, o pior salário do Brasil dos delegados de polícia e o pior salário das carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais. O presidente do sindicato, os delegados de polícia do Estado de Minas Gerais, o Sindicato Minas, Marco Antônio de Paula Assis, disse que encaminhou ao governo um projeto de readequação de tabela salarial, mas nenhuma resposta foi dada pelo Executivo após o envio das propostas, por isto, a continuidade das paralisações.